Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje eu vim conversar com vocês sobre aquelas leituras mais leves que dão um respiro pra gente, sabe? Então eu vou comentar com vocês duas leituras que eu fiz, porque eu tava precisando realmente ler coisas diferentes, histórias que me dessem mais conforto, e também vou comentar sugestões de vocês, porque eu perguntei lá no Instagram se as pessoas teriam alguma sugestão de livros leves pra me dar, e eu tive ótimas respostas e vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Então se você gosta de ler, não esquece, se inscreve aqui no canal e já dá aquele like no vídeo. Então só pra vocês entenderem o contexto que aconteceu isso na minha vida, eu tava lendo muitas coisas de não ficção, aliás, ainda continuo lendo. Então eu comecei a ler As Boas Mulheres da China, da escritora Xin Han, que vai abordar temas muito sensíveis, difíceis mesmo, a gente fica com uma tristeza muito grande lendo aquelas histórias, e esse livro até eu tô fazendo uma leitura conjunta, então eu tô conversando muito com as pessoas, e realmente é um livro bem pesado. Aí além disso, tô lendo a biografia de Hitler, tô lendo também Sussurros, e eu achei que o espaço de ficção que eu preciso na minha vida, eu sempre tenho que ler alguma coisa de ficção, eu sinto muita falta disso, eu achei que esse espaço seria preenchido por 1984 do George Orwell. Só que, gente, não, não deu certo, porque como essa história é totalmente inspirada em regimes autoritários, vocês podem imaginar, por exemplo, eu tava lendo Sussurros, que vai contar testemunhos de pessoas que viveram na época da Revolução Russa, depois do governo de Stalin, então são histórias pesadas e que tem muito a ver com 1984, então eu não conseguia ter esse respiro que eu precisava. E eu encontrei esse respiro que eu precisava lendo a peça de Shakespeare, A Megera Domada. Gente, que peça engraçada, como eu dei risada lendo esse texto. Eu tenho essa edição aqui da Nova Fronteira, até vou mostrar aqui pra vocês, olha, ela vem nesse box, só isso pesado, nesse box aqui, aí vem com um volume de tragédias, tá certo? E outro volume de peças históricas, tá? Então eu peguei A Megera Domada pra ler e foi muito legal. Quem viu aquela novela O Cravo e a Rosa vai lembrar, tá? Porque essa novela é totalmente inspirada nessa peça. E eu não sabia, então quando eu comecei a ler essa história, eu vi lá Caterina, Petruca, eu falei, opa, pera lá um pouquinho, está muito igual. E aí eu vi que realmente era totalmente baseada nessa peça de Shakespeare, então vocês podem imaginar que a gente dá muita, muita risada. E aqui uma coisa curiosa é que a gente tem uma peça dentro da outra. Porque antes de conhecer a história da Megera Domada, a gente tem um prólogo. E esse prólogo é o seguinte, tem um homem simples, assim, ele é um funileiro, ele tá super bêbado. E aí vai chegar um nobre com seus criados, ele tá vindo de uma caçada. E eles veem, então, esse homem todo jogado, assim, completamente alcoolizado. E aí eles decidem pregar uma peça nele. E então esse nobre diz pros seus criados tratá-lo como ele fosse um nobre também. Então eles pegam esse homem, levam lá pra casa lá do nobre, colocam ele num recinto maravilhoso, começam a tratá-lo da melhor maneira. E claro que ele não acredita naquilo, fala quem ele é, o nome dele. Só que ele acaba embarcando naquilo mesmo. Aí aparece lá com uma mulher pra ele, que na verdade não é uma mulher, enfim. E tem um momento que vai chegar uma companhia de teatro pra ensinar uma peça pra esse nobre. E o nobre diz assim, ah não, faz o seguinte, vocês vão ensinar a peça pra esse rapaz aqui. E vão tratá-lo como nobre. E aí a peça é a Megera domada. A história da Megera domada é o seguinte, tem um pai lá rico, chamado Batista. Ele tem duas filhas, a Catarina, que é a mais velha, e a mais nova, que é a Bianca. A Catarina é a Megera. Então assim, ela é insuportável ter um gênio daqueles. E a Bianca é um doce, super bonita, tem vários pretendentes. Só que o Batista não deixa a Bianca casar sem que a Catarina já tenha casado. Então, todo mundo tá desesperado pra casar a Catarina. Só que ninguém tem coragem de aguentar aquela mulher. E aí que vai aparecer o Petruc, que ele tá vindo de outra cidade. E ele tá atrás de uma noiva. E não se importa se a noiva seja bonita, seja chata. Não. O que importa é que ela tenha dinheiro. E isso a Catarina tem. Então todos vão falar dela pro Petruc e ele vai lá pra casar com a Catarina e acaba conseguindo. Só que, gente, se preparem, porque é uma gargalhada atrás da outra. E essa peça é super curtinha. Então mesmo que você não tenha costume de ler peça de teatro, ou nunca tenha lido Shakespeare, pode ler essa peça tranquilamente, que ela é bem curta, divertida. Eu acredito que você vai gostar. Então por essa peça ser bem curtinha, eu acabei lendo rápido. E aí eu já quis ler outra coisa com essa mesma vibe de ser uma coisa leve e tal. E aí eu lembrei de Annie de Green Gables. Aliás, quem me fez lembrar foi a Fabi. E tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link dela aqui no box de informações. E ela tá fazendo um projeto onde ela vai ler todos os livros da Annie de Green Gables. Acho que ela vai reler, na verdade, se não tô enganada. Enfim. E aí eu lembrei que eu tinha esses livros aqui em casa. E eu falei, opa, a oportunidade é essa. E comecei a ler também. Eu só li o primeiro, tá, gente? Acho que essa coleção tem oito volumes, se não tô enganada. Mas também valeu super a pena. Esse livro aqui, pra quem não sabe, é de literatura infanto-juvenil. É da Lucy Maud Montgomery. Ela era uma escritora canadense. Então a história vai se passar no Canadá, bem no interior, assim, num vilarejo, sabe? Uma cidade bem pequena. Sabe aquele lugar que todo mundo se conhece? É bem isso. E nesse lugar vivem dois irmãos, que são a Marila e o Matthew. E eles já estão, assim, com uma certa idade, acho que 60 anos, mais ou menos, assim. E eles estão precisando de ajuda, principalmente o Matthew, né, pra trabalhar no campo. E eles pensam em adotar um garoto. Isso era uma coisa normal, assim, né, da época. E o garoto tem que ter por volta de 11, 12 anos. E eles tratam lá com a pessoa lá do orfanato. Só que, em vez de vir um garoto, vem uma garota. Essa garota é a Anne. Gente, a Anne é sensacional. Ela é super faladeira, super carismática, cheia de imaginação. Olha, é um doce esse de menina. Ela é pronta também, claro. Tem vários episódios aqui, super divertidos. Mas ela acaba sempre se saindo bem. E ela consegue conquistar todo mundo. Então, nesse primeiro livro, a gente vai ver essa parte que pega o finalzinho da infância dela, né? Porque ela tá com 11 anos no começo da história. Ela já tá indo pra adolescência. Então, ela vai entrar na escola. E depois ela vai ver, né, uma profissão. A gente vai ver que ela vai ser professora. Então, já entra mais nessa parte da adolescência dela. O livro vai até, acho que ela tá com 16, 17 anos, se não tô enganada. Então, a gente vai ver muitas coisas que acontecem na escola. Ela tem uma aparência, assim, diferente das outras meninas. Porque ela é bem ruiva. Ela tem o cabelo, assim, bem vermelho. E ela não gosta do cabelo dela vermelho. Tem até uma parte aqui no livro. E ela tenta tingir o cabelo de preto. E o cabelo fica com uma cor horrorosa. Ela tem que cortar o cabelo, assim, bem curtinho. Mas acaba sendo, assim, tudo muito divertido. É um livro extremamente leve. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com muita vontade de recomendar esse livro. Pra uma garota de 11, 12 anos. Nossa, acho que seria maravilhoso. Eu não sei se o pessoal dessa idade teria um interesse em ler, né? Porque o pessoal tá muito no TikTok. O pessoal com o celular. Mas eu acredito que pode despertar, sim, o interesse pela leitura. E meninas, assim, nessa faixa etária. Então, é um livro que cumpriu muito bem esse papel, sabe? De leveza. De um livro bem conforto mesmo. E que eu recomendo, seja você adolescente ou adulto. Agora, vamos pras dicas de vocês? Gente, quanta dica legal! Eu vou começar com o livro que mais apareceu na caixinha de perguntas. Que foi Anarquistas, Graças a Deus, da Zé L. H. Gattai. Esse livro, eu não sei porque eu não li ainda. Aliás, gente, de todos esses livros que eu vou mencionar agora com vocês, eu só li um. Então, pera lá que eu já vou mudar isso. Quem sabe com esse daí, né? Anarquistas, Graças a Deus. Que é um livro que eu ouvi falar tanto, tanto. Que eu não sei porque eu não criei vergonha na cara. E peguei pra ler. Eu nunca ouvi uma pessoa falando mal desse livro. Impressionante. Me recomendaram demais. Mas é um livro, então, que eu acho que é uma espécie de livro de memórias da Zé L. H. Gattai. Porque ela vai falar da história, então, de imigrantes italianos na cidade de São Paulo. Então, acho que é uma história de uma saga familiar. E esse livro foi publicado em 1979. Teve uma adaptação pra TV na década de 80. E deve ser realmente maravilhoso. Eu tô perdendo por não ter lido ainda. O próximo livro, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele é de um autor famoso. É do Ray Bradbury, eu não sei se fala assim. Mas ele é o autor de Fahrenheit 451. E outro livro que eu também vi, que também é dele, é Algo Sinistro Vem Por Aí. E eu não li nenhum dos dois. O Fahrenheit 451 é um livro que eu tô de olho, eu penso em ler assim, mas acaba passando. Mas o livro que me indicaram não é nenhum desses dois. O livro chama Licor de Dente de Leão. E pelo que eu pesquisei, é um livro de ficção científica, fantasia. A história vai se passar nos Estados Unidos, no interior, numa cidade do interior dos Estados Unidos, em 1928. E o protagonista é um menino de 12 anos. E aí ele vai conhecer algumas pessoas diferentes. O tema que o autor vai abordar é uma questão tipo, sabe que a gente realmente está vivo? É por aí essa história, pelo menos foi o que eu li assim por cima. E não sei se é um livro que eu iria gostar. É um livro assim, pelo que eu tô vendo, bem diferente do que eu costumo ler. Eu não costumo ler histórias desse tipo. Mas, de repente, pode ser que eu pegue esse livro pra ler sim. Me conta, aliás, se você já leu, se você gosta desse escritor. Porque eu ainda não li nada dele. O próximo livro é super conhecido, mas eu ainda não li, mas tenho vontade. É A Elegância do Ouriço. Esse livro é da escritora francesa Myriam Barberi. Acho que é assim, mais ou menos, a pronúncia. E ela já tem alguns livros publicados, né? Esse foi o segundo livro dela. E eu sei que a história vai se passar no bairro super elegante da cidade de Paris. No prédio, né? Especificamente. E aí vai ter a zeladora, uma menina de 12, 13 anos, acredito, na história. E ela tá passando por, acho que, uns conflitos familiares. E também um senhor japonês. Agora, como esses personagens vão se ligar, eu não sei. Mas tô curiosa em saber. Outro livro que apareceu pra mim de sugestão é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Que esse eu não li ainda, mas vou ler. E eu tenho até data pra ler, gente. Tá no meu desafio de 12 livros. E eu vou ler no mês de setembro. Eu não tenho o livro ainda, ainda não comprei. Mas eu sei que essa história vai se passar nos anos 30, no sul dos Estados Unidos. E vai abordar muito preconceito racial. A história contada por uma menina, que o pai é advogado. E tá defendendo um homem que tá sendo acusado de um crime seríssimo. E essa acusação, pelo que eu sei, é falsa. E eu tô muito curiosa pra ler essa história. É outro livro que eu também só escuto falar bem, só escuto elogios. E eu acredito que eu vou gostar bastante. Mas eu vou ter que esperar até setembro pra ler. O próximo livro, gente, é um hype. A Biblioteca da Meia-Noite. Meu Deus, o que eu vi esse livro. Nossa, demais. Mas eu não tive interesse em ler, não. Mas agora, que me foi indicado de ser uma história leve, eu tô interessada em ler. Vamos ver se nos próximos meses eu acabo lendo essa história. Pelo que eu li, a protagonista é uma mulher que tá cheia de arrependimentos, frustrações mesmo, que ela carregou por toda a vida. Então, o livro tem aquela pegada, assim, ah, se o tempo voltasse, o que eu faria. E na história, pelo que eu vejo, ela vai ter a oportunidade de ter outras vidas. É uma coisa assim, nessa biblioteca da meia-noite, né? Pelo que eu entendi. Então, pode ser um livro que me agrade aí. Vamos ver. Mas fica aí a sugestão de uma leitura leve. Você concorda que é uma leitura leve? Já leu esse livro? O próximo livro é o livro que eu já li. O Hobbit. Nossa, que saudade. Foi um livro muito legal. Gostei muito de ler esse livro. Realmente, é um livro bem leve. Uma história de fantasia super legal. Gostei muito desse livro. E o curioso, gente, é que quando eu li esse livro, eu tava buscando isso também, sabe? Ler fantasia. E aí, eu pensei, bom, pra ler fantasia, então, eu vou logo no Tolkien. E acabou que eu li o Hobbit, li o Silmarillion, né? Acho que é o Silmarillion que fala. E o Silmarillion. Silmarillion? Silmarillion. Eu acho que é isso, né? E o Senhor dos Anéis também, né? Eu li tudo de uma vez. Eu sou dessas, assim. Peguei, acho que, uma promoção que vinha os três livros e li de uma vez. E foi super legal. É uma história bem divertida. Eu acho que vale muito, assim, pra esses respiros mesmo. Essa leitura, assim, mais conforto e divertida. Aí, como eu mencionei, né? A Anne, lá no Instagram também. Me foi indicada, então, a coleção toda da Anne. Que, como eu já disse pra vocês, né? Acho que são oito livros. E quem sabe aí eu vou lendo. Só que, com certeza, gente, eu não vou ler um atrás do outro. Porque eu acabo tendo tantos interesses. Então, assim, eu já tô de olho em outro livro. Já comecei, aliás, hoje a ler outro livro. Com essa finalidade também de ser uma leitura mais leve. Então, eu acredito que eu até valer a coleção da Anne. Mas vai demorar um pouquinho. E, por fim, eu vou dar aqui uma sugestão do meu marido. Meu marido indicou, nessa temática, livros leves, um estudo em vermelho. Vocês concordam com ele? Não sei. Eu não li ainda. É bem curtinho, né? Esse livro. Ele leu recentemente, gostou. E ele disse pra mim que aqui vai acontecer dois crimes, né? Que serão investigados. E que, nesse livro, o Sherlock Holmes conhece o Watson, né? O famoso Watson. Então, aqui nesse livro, começa essa famosa parceria. Outra coisa que ele me contou, dessa história que eu não fazia ideia, é que, nessa época que eles se conheceram, os dois não estavam numa fase boa, assim, financeira. E eles tinham um amigo em comum. E esse amigo falou pra eles dividirem um apartamento. Então, eles estão morando junto aqui na história. Eu tô bem curiosa pra ler, ver se eu gosto. Mas, olha, eu não posso criticar também o meu marido por ele ter escolhido um livro, assim, leve, que fala sobre crime. Porque, normalmente, quando eu quero uma leitura mais leve, quero intercalar com alguma coisa, né? Eu acabo pegando livros da Agatha Christie, que tem aqui em casa. Que também vão tratar de crime. Mas, né, gente? A literatura é ficção. Então, consegue, sim, dar esse toque de leveza. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou pedir mais dicas pra vocês, sim, de livros leves. Porque, olha, eu vou precisar, viu? Porque, durante todo o ano, eu vou ler histórias bem pesadas. E eu vou querer revezar com essas leituras, assim, mais conforto. Te agradeço muito também por você ter assistido o vídeo até aqui. E te espero no próximo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.